Nós teremos um novo projeto, um projetinho super legal, eu estou super animado, apesar de ainda não ter concretizado, mas já consigo visualizar o final e vai ser muito satisfatório. Estamos fazendo um lustre na sala de carga. Vai ter três peças e eu vou explicar para vocês o que a gente vai usar. De material eu vou usar alidade, vamos usar um serra-copo, broca, chave fenda, chave Phillips, vou usar um pedacinho de cabo de vassoura, uma lixa, mangueira de nilho comprado no material de construção, fio de um e meio para lâmpada, uma tampinha para a própria cruzada no pé e furadeira. Bom, a peça principal do nosso lustre é essa aqui. É uma lixeirinha, que tem acrílico, ou você pode estar utilizando também um copo de acrílico, fica a seu critério. Essa lixeirinha eu dei super barato, foi R$ 5,00 a unidade. E no total do nosso projeto, vai estar estimado em R$ 45,00, totalmente pronto, sendo que um lustre desse modelo, eu já comecei na loja para comprar lá para casa, e sai em média de R$ 260,00 a R$ 300,00. E vou estar fazendo o projeto para vocês agora, um passo a passo. Vou desmontar aqui, tirar a tampinha. Como eu disse para vocês, isso aqui é uma lixeirinha. Aí ela vem com essa tampa, que no final, se você quiser usar, fica a seu critério, se você comprar uma igual. Eu, pessoalmente, não vou usar. Primeiro passo, o que a gente vai fazer é furar o furo centralizado. Vou estar usando serra-copo aqui, como eu disse a vocês. Mas também, você pode estar utilizando até uma faca quente mesmo. Só desenhar certinho. Aí, galera, o processo é simples, é rápido, com serra-copo, claro. O serra-copo, eu indico a vocês pelo seguinte. Tem muita utilidade, e é uma ferramenta muito barata. Mesmo se você incluir ela no lançamento, ela ainda sai muito mais em conta. Eu dei R$ 30,00 esse serra-copo, nesse kitzinho. Tem vários tamanhos, olha. Então, tem muita utilidade. Casa para... A furadeira você já vai ter em casa mesmo, que é muito prático. Todo mundo tem um furador em casa. Depois você vai pegar a sua lixa, o cabinho de vassoura, e reabrir aqui o furo, porque não encaixou perfeitamente no bocal. E até mesmo para dar acabamento. Porque fica o excesso, quando a peça esquenta, né? Então, fica o acabamento melhor também. O outro bocal que vocês vão comprar, é um bocal que dizem que é próprio para fazer abajur, ou essa coisa toda. Ele tem essa pecinha aqui em rosca, que você vai encaixar com o furo. Vai pegar e enroscar a porquinha dele por dentro. Que vai dar total segurança ao nosso doce, para ele não estuda a desmontar. Não vai ser necessário nem utilizar cola. O resultado é muito bom. Aí vamos tirar o parafuso que tem em terra, para soltar a toquinha. O bocal, ele custou apenas R$ 5,00. Aliás, dependendo da marca que você achar, fica até mais barato. Porque essa marquinha que eu comprei, eu não achei muita variedade de marcas. Essa marquinha é um pouquinho mais cara mesmo. Mas você chega a pagar até R$ 3,50 nele. Aí nós temos que estar abrindo o fio, descascando. R$ 3,50 nele. A mangueira de nível, a gente encaixa aqui na tampa do bocal. Ela cai certinho. Se não forçar um pouquinho, para não entrar. Bom galera, eu precisei dar uma paradinha, porque eu tive que medir a mangueira e o fio que está cortando. Mas como vocês veem, está pronto. Os outros eu ainda não passei o fio, mas estão só para mostrar como vai ficar. Agora eu vou furar a tampa que vai no teto. Ela vai ter descuço. Agora é a broca. Vamos estar fazendo uns furinhos aqui. Vai ser, os meus furos vão ser desulados. E aí... O que é isso? Vai abrir um pouco mais, mas estamos encaixando a mangueira aqui. Não fiz uma broca mais grossa, porque eu quero que a mangueira entre com um pouco de pressão aqui. E assim vai ficar. O que é que ele abre os outros fundos? Bom galera, está aqui montadinho, faltam só as lâmpadas e eu vou mostrar o resultado final da minha casa. E vou mostrar outra coisinha para vocês. Como eu achei o processo super fácil e barato, eu também vou estar fazendo com esse aqui. Que é caixa de cor que ele chama, vou dar doce em festa de criança, vou estar fazendo com o quarto das minhas filhas. Vai ser mesmo, embaixo vai ser a mesma coisa. Aí eu vou mostrar o resultado dos dois já instalados na minha casa. Aguardo. E aí galera, estou de volta para poder mostrar para vocês o resultado do nosso lustre. Está aí, ele apagado. Eu acho que o resultado ficou muito satisfatório. Agora eu vou acender eles para você dar uma olhadinha. Olha só. Eu acho que o resultado ficou show de bola. Meu ponto de vista ficou super satisfatório. Ficou legal mesmo. E agora vou pegar, vou dar uma parada e vou mostrar para vocês o lustre do quarto das minhas filhas. Aí galera, como vocês podem ver, essa aqui é a luminária do quarto das crianças. O resultado para mim foi super satisfatório. Ficou bem legal. Agora eu vou acender para vocês verem como fica. Aqui como você vê, é praticamente cobalha nossa. Cheio de peças que eu fizemos nos vídeos anteriores, os puffs, os nichos. Um balzinho que eu fiz e não postei vídeo dele. Mas é isso aí. Quem gostou, dá o like, se inscreva no nosso canal. E desde já agradeço as visualizações de todos vocês. E até a próxima.